Música Moça, você ainda não é Encostal no meu marido Que eu não, que eu não, que eu não Eu não vou te fazer mal, é só dançar Não vou dar pra saber, vou só ficar parado Sentir o calor do teu corpo, o ritmo está quadrado Então me apressa, me apressa, beijo a ti Fecha o tempo e deixa de me parar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo, faz Faz acontecer, faz Vem como se faz Faz acontecer, faz Meu perdão, sou me faz Faz acontecer, faz Você sente, sente, chata, ai Não faz isso, sim Você me mata, para Fica quieta e não tentes me apanhar Você deve ser a coisa Mãe ainda tem dançado, senhor As outras não perdem, te não se compara São sonras com eu Então eu vou dar pra saber, vou só ficar parado Sentir o calor do teu corpo, o ritmo está quadrado Então me apressa, me apressa, beijo a ti E fecha o tempo e deixa de me parar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo, faz Faz acontecer, faz Vem como se faz Faz acontecer, faz Meu perdão, sou me faz Faz acontecer, faz Vem como se faz Vem como se faz Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo, faz Faz acontecer, faz Vem como se faz Faz acontecer, faz Meu perdão, sou me faz Faz acontecer, faz Vem como se faz Faz acontecer, faz Faz acontecer, faz Obrigado.